Além de ser um dos pastores mais famosos do Brasil, Agenor Duque, como um bom religioso bem sucedido, sabe ostentar e usufruir o melhor que a vida tem a oferecer e ele aproveita todos os luxos e extravagâncias que o seu dinheiro lhe proporciona para viver uma vida bem confortável. E você já parou para pensar como é a vida desse religioso? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa do polêmico apóstolo Agenor Duque. O que vamos mostrar é apenas um pouco daquilo que Agenor Duque conquistou durante sua carreira de apóstolo. Todo esse poderio dele pode levantar várias críticas sobre humildade e valores cristãos. Mas não é para isso que estamos aqui nesse vídeo, certo? Lembrando que não é uma crítica. Esse é um vídeo para mostrar a vida luxuosa que ele leva. Tá bem? Então vamos para o vídeo! Carreira Agenor Duque Baracho de Medeiros. Ele nasceu em 20 de outubro de 1978 em São Paulo. Foi uma criança que cresceu em uma família muito simples, mas com uma condição financeira muito boa. Mas já chegou a passar fome por seus pais perder tudo durante o governo Collor. Aos nove anos de idade, foi a um culto evangélico junto com seus pais que levaram sua tia para uma libertação espiritual. Foi o seu primeiro contato com o cristianismo. Ao ver o milagre na vida de sua tia, decidiu que era aquilo que queria para sua vida, ser um pastor evangélico. Mas foi aos 13 anos de idade que passou a servir Jesus, convertendo ao pentecostalismo, batizando nas águas e seguindo a Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Eu nasci dentro da igreja, aceitei Jesus na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ali em São Mateus, Zona Lédia de São Paulo. E, desde então, nunca mais parou. Depois, foi para a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo bispo Edir Macedo. Devido seu destaque entre os ministros, tornou-se um pastor importante dentro da Universal. E passou também a trabalhar na Rede Record de televisão. Eu fui trabalhar na Rede Record de televisão, comecei como motorista e saí como operador de carro link. Ficou por 14 anos na Universal e, depois, por não concordar com algumas práticas da igreja, decidiu sair. E isso porque se sentia um mercenário. Eu me sentia um mercenário. Eu subia no púlpito da igreja, já sabendo que eu tinha uma meta. Então, eu cresci bastante dentro da Universal. Ao todo, acho que uns 14 anos. Fora da Universal, ele acabou migrando para a Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago, chegando a liderar algumas igrejas do apóstolo. Na Mundial, ele ficou por sete meses apenas e logo saiu. E não demorou muito e lá estava ele fundando a própria igreja. E em 2006, surge a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, localizada no Brás, lugar que outrora já foi sede da Igreja Mundial do Poder de Deus. Era o início de um fenômeno. Em pouco tempo, se tornou uma das maiores denominações neopentecostais do Brasil. E de lá para cá, ele não parou mais em anunciar o Evangelho de Jesus. E hoje tem muitas filiais espalhadas pelo Brasil. A Genor Duque conheceu sua esposa Ingrid Duque em meados do ano de 2004 para 2005, período que já havia rompido com a Igreja Mundial do Valdemiro. Casados desde 2006, tendo um filho, Alain Ferracioli Duque, um jovem adotado pelo casal. A Genor Duque é formado em jornalismo e no exercício de suas atividades pastoral e jornalística, busca constante aprimoramento ministerial e profissional, tendo formações e vivências em diversas outras áreas, como pedagogo e educador, pós-graduado em jornalismo político e graduado em comunicação social e filosofia, e muitas outras qualificações. Hoje ele tem seus 45 anos de idade. Eu sou uma pessoa, eu tenho 45 anos. E é um homem realizado e dono de uma instituição religiosa que mais cresce a cada dia. Apartamento Sabemos que o padrão de vida de certos religiosos está além do alcance da nossa imaginação mais exagerada. E pensando nisso, muita gente tem curiosidade de saber onde mora o apóstolo Agenor Duque. Segundo o próprio Agenor Duque, onde ele mora é a mesma residência que o apóstolo Valdemiro já morou um dia. Isso porque falando do Valdemiro, ele afirma... E aí tinha quatro igrejas em São Paulo. Apenas quatro. O Braz, Celso Garcia, onde a gente está aqui... A casa que eu moro, um dia o senhor morou nela. Essa carta chegou na minha casa. O destinatário é o senhor. Está o teu nome. Você não mora mais na minha casa. E isso é uma ação trabalhista contra o senhor. Eu abri a porta da minha casa e estava debaixo. Está lacrada. E vale lembrar também que outrora, a igreja de Agenor ficava neste endereço. Depois mudou-se ao lado onde hoje é a Igreja Unida, Deus proverá do pastor Luciano Neves. Isso sem falar que também no passado, este endereço já foi uma igreja do apóstolo Valdemiro. Aí depois só foi para o Braz, né? Onde era aquele estacionamento também. Foi. Era do apóstolo Valdemiro, passou lá também, né? Também foi lá dele. Segundo o que disse Agenor Duque, sua residência fica localizada no Braz, na Avenida Celso Garcia, no Condomínio Bamonte, conforme informa o site Agente Imóvel. O Condomínio Residencial Bamonte possui um terreno de 1.421 metros quadrados. Construído em 1960, é composto por uma torre única com um dormitório, cozinha, banheiro. Uma propriedade de prestígio que oferece vistas deslumbrantes da cidade. Um imóvel aqui é esta na faixa dos milhões de reais. Nem todo fiel pode ser digno de ter um imóvel neste lugar. Isso é para quem tem forte poder financeiro, como exemplo, um líder religioso. É neste lugar que fica o apartamento em que supostamente reside o apóstolo Agenor Duque. Ao entrar, vemos essa sala, com uma estética branca e bem iluminada, que é bem aconchegante, chamando a atenção dos admiradores pelos itens caros e bem selecionados. O ambiente conta com vários elementos decorativos e móveis coloridos, o que traz uma sensação de ambiente alegre, como essas duas poltronas lindíssimas. Segundo esse site de vendas, um par de poltrona dessas sai pela bagatela de 15 mil reais. Ao entrar na sala, é recebido por uma mesa de jantar enorme. E o que deixa mais espetacular é por ser de vidro. Toda elegância fica por conta das cadeiras. Todas de almofadas. Neste vídeo que aparece a Bispa Ingrid, esposa do Agenor Duque, vemos ela saboreando um delicioso churrasquinho em sua linda sala. O tempero, ó, não tem igual. Veja esta belíssima sala de jantar e podemos ver as louças que realmente são de encher os olhos, não é mesmo? Uma mesa dessa sai pela bagatela de 4.490 reais. De fato, este é um ambiente perfeito para relaxar, ter paz e tranquilidade. E é aqui que o apóstolo recebe seus amigos conforme vemos. Sua residência de São Paulo é bem confortável. Aqui é o refúgio do apóstolo, onde ele descansa com a família. Em um podcast, Agenor afirmou ter comprado este imóvel que outrora foi sua igreja-sede. Aí depois só foi para o Brás, né? Onde era aquele estacionamento também. Foi, aí a gente comprou aquele prédio e depois eu fui lá para baixo, outro salão. E segundo o site Agente Imóvel, este empreendimento na Avenida Celso Garcia, no Brás foi avaliado em mais de 2 milhões de reais. Gastos extravagantes Na hora de compor o seu look, Agenor Duque é um homem que não poupa dinheiro. Desde suas apresentações nos cultos até viagens, o religioso sabe muito bem como ostentar sua grana. Para começar, Agenor Duque, com tamanho sucesso e empenho no trabalho de pastor evangélico, gosta de gastar seu dinheiro com muitos artigos de luxo. Isso mesmo! O traje de saco nos cultos é uma espécie de abadá para uma encenação de pobreza. Mas há tempos que o religioso deixou a pobreza para trás. E a partir de agora, vamos ver quanto custa os itens de luxo do religioso. Isso porque as roupas e os artigos de luxo também são praticamente uma marca registrada do religioso, que anda sempre na moda e ostenta itens de várias marcas na sua rede social. Não é nenhuma novidade que pastores adoram desfrutar de uma vida confortável e luxuosa. O que não foi diferente com Agenor Duque, que definitivamente não economiza na hora de gastar seu dinheiro e aparecem fotos bem vestido, com roupas e artigos de luxo. Ele já apareceu, por exemplo, usando uma camiseta polo da marca Hugo Boss, conforme vemos. Essa camiseta na cor laranja da Holanda Futebol, em um site de vendas, custa 99 euros. Que convertidos em reais, sai em torno de 562,87 reais. Um dos itens de luxo usado por Agenor Duque é o seu boné, que além de bonito, o deixa mais estiloso. Nesta foto, ele aparece usando o boné azul e branco da New York. Um boné como este é vendido em um site de vendas por 29 dólares, que convertidos em reais, custa 157,46 reais. E subindo de preço, nesta outra foto, ele agora com seu boné branco. Este acessório que ele aparece usando em sua cabeça, da marca Hugo Boss, custa 419,90 reais, segundo esse site de vendas. Em outra ocasião, ele já aparece usando um boné branco da marca Ferrari, cujo valor sai por 58 dólares, que convertidos em reais, sai em torno de 277,40 reais. Já a camisa do Brasil que ele usa é da marca Nike. Uma edição retro 1914, cheia de detalhes em verde, amarelo e azul. Para quem deseja ter uma dessa, pode encontrar em algum site de vendas e desembolsar uma bagatela de 300 reais para poder chamar de sua. Outro acessório também nada barato de Agenor Duque é esse cinto que ele aparece usando da marca Farfetch. Um cinto 100% feito de couro de bezerro produzido na Itália, com fivela perfurada Gansini, que conforme esse site de vendas, custa por volta de 3.250 reais. Sabemos que Agenor Duque é apaixonado pela marca Ferrari, e ele faz questão de exibir, como aqui onde ele aparece junto de sua esposa, usando esta lindíssima camisa Polo Vermelha Puma, que conforme este site de vendas, custa R$ 299,90. Neste vídeo, ele aparece usando uma camisa branca Polo Ferrari Retro 1999, cujo valor sai por R$ 210,23, conforme anuncia este site de vendas. O poderoso religioso sempre aparece em fotos vestido de forma impecável, com seus looks bastante estilosos e nada baratos. E ele sempre está posando para fotos, como essa que ele aparece vestido uma camiseta azul marinho, óculos de sol e relógio no pulso. E observamos que a camiseta azul que ele usa é da marca Hugo Boss, que em um site de vendas custa R$ 39,00, que convertidos em reais, sai em torno de R$ 227,23. E subindo de preço, ele aparece nessa foto, usando essa blusa também da marca Hugo Boss, cujo valor, conforme este site de vendas, custa R$ 80,00, que convertidos em reais, sai em torno de R$ 427,79. E subindo mais ainda de preço, ele aparece nesse vídeo, usando esse casaco de moletom também da marca Hugo Boss, cujo valor custa R$ 715,00. O pastor gosta tanto de roupas de grife, que sim, esse é mais uma peça usado pelo religioso. Um moletom com capuz NBA e Hugo Boss, na cor preta. Ele apresenta gráficos da marca com seu capuz com cordão perfeito para temperaturas amenas. Um moletom obrigatório para um verdadeiro fã como o Agenor Duque, que conforme esse site de vendas, custa R$ 179,00, que convertidos em reais, sai em torno de R$ 992,00. Pastor ostentação seria esse Agenor Duque? Ou não tem nada demais se vestir bem e ter uma vida confortável? Isso porque Agenor já foi flagrado em vários momentos usando looks de grifes. Da marca de luxo Gucci, por exemplo, o pastor já foi visto usando um suéter de linho fino, estilo coreano conforme vemos, cujo valor custa R$ 779,00. Um agasalho perfeito para se usar em salas frias. Uma outra marca que também não pode faltar no guarda-roupa de Agenor é a Tommy Hilfiger. E neste vídeo, ele aparece usando essa camisa polo na cor branca. Para ter uma camisa dessa, segundo esse site de vendas, custa R$ 460,00. Outro gasto nada barato de Agenor Duque foi essa blusa moletom com capuz na cor preto, que nessa ocasião ele aparece usando. Sim, também da mesma marca Tommy Hilfiger, que custou por volta de R$ 1.093,00. Em outra ocasião, ele apareceu usando uma calça moletom da Tommy Hilfiger, clássico Branded Sweatpants, que é avaliado em R$ 799,00. Uma outra blusa de moletom que o deixa bem estiloso é esse que ele aparece usando da marca Armani Exchange, na cor preta. Percebe-se que se trata de um moletom sazonal Gold Eagle, com logo bordado e com capuz. E segundo esse site de vendas, custa em torno de R$ 750,00. Em outra ocasião, o religioso foi flagrado em um passeio no Muro das Lamentações em Israel, usando um óculos de sol importado da Ray-Ban, que pode custar mais R$ 699,00, segundo este site de vendas. O grande apóstolo Agenor Duque tem dinheiro suficiente para comprar qualquer item de luxo que ele sonha em usar em seus looks, como esse óculos de sol da marca Nike que ele aparece usando, cujo valor é R$ 976,00. Essa não é a única ocasião. O religioso sempre é flagrado, usando óculos de luxo como esse que vemos da marca Versace Medusa Polis Dourado, um óculos de sol com sua lente na cor cinza escuro. Definitivamente, não é para qualquer um poder usar um óculos de luxo desse sem precisar pagar por ele, cujo valor sai pela bagatela de R$ 1.152,00. O que vimos é Agenor Duque esbanjando beleza usando acessórios luxuosos que complementa muito bem com sua vestimenta. E qual será o próximo item de luxo que vamos ver ele usando? Uma página no Instagram por nome Outfit do Templo mostra pastores que não poupam na hora de ostentar luxos. E como muitos pastores, Agenor também é adepto de relógios caríssimos. E entre muitos pastores já divulgados pela página, divulgou também fotos do apóstolo Agenor Duque, a qual aparece usando um relógio avaliado em mais de R$ 20 mil. Apaixonado por relógios, esse que aparece na foto é da marca U-Boate, um relógio suíço de titânio. E o valor para se ter esse mimo custa R$ 25.230,00. E subindo de preço, outro acessório nada barato de Agenor Duque foi também esse relógio de luxo que ele aparece nessa outra ocasião usando. O relógio trata-se de um Rolex. O modelo Submariner feito de aço e ouro custa por volta de R$ 120,00, R$ 1.868,00, segundo divulgou a página Outfit do Templo no Instagram. Isso mesmo! Cerca de R$ 120,00, R$ 1.000,00 custa seu relógio que o deixa mais estiloso durante suas ministrações em palestras. E outra ocasião, ele foi flagrado usando um relógio da marca Panerai, um modelo especial feito em bronze submersível 42mm na cor azul. E o valor para se ter essa belezinha custa por volta de R$ 100 mil. Como já vimos que um acessório que não falta no braço de Agenor Duque é um lindo relógio, como esses e muitos outros que ele aparece usando. Carros Quando se trata de usufruir de bons veículos, Agenor Duque é um homem que não gosta de economizar, já tendo sido visto com vários brinquedinhos nada baratos. Isso porque o religioso como Agenor Duque não poderia deixar de usar bons automóveis para se locomover. Um dos primeiros carros que ele teve foi um Chevrolet Omega CD, provavelmente do ano 2005, que hoje, dependendo do seu estado de conservação, pode chegar a custar entre R$ 28 mil a R$ 45 mil. Dizem que Agenor Duque possui um grande apreço por carros de luxo. Existem matérias dizendo que ele já chegou a possuir alguns bem caro, como neste relato, falando que Agenor Duque adora exibir-se no Instagram. Se ele que sempre aparece em seus cultos vestindo de mendigo e tenta passar a ideia de pobreza e humildade, sabemos que fora dos palcos de sua igreja, ele se transforma e se locomove de Porsche. Um Porsche do ano 2015 custa em torno de R$ 269 a R$ 449 mil, dependendo do modelo. Já uma BMW sai por volta de R$ 90 a R$ 100 mil, dependendo do modelo adquirido. Isso provavelmente deve ser os carros que ele já teve. E lembrando também que no ano de 2015, ele viu sua imagem ficar prejudicada. Tudo porque um vídeo começou a circular na internet, em que ele aparece se exibindo com uma Ferrari avaliada em mais de R$ 800 mil. Aí, chefão. Manda nada aí, ó. Um belo carro conversível, capaz de chamar muita atenção por onde passa. Conforme vimos, a Genorduk é um tipo de pastor ostentação, convidando o seu dizimista para dar um rolé na sua Ferrari. É nóis, mas quer pra dar um rolé? Realmente, um super esportivo feito para quem gosta de velocidade. Quem quer comprar um carro zero? Não, não é em 60 a prestação, não. Desculpa. É à vista. Nunca foi confirmado se o carro era realmente dele. Apenas suspeitavam. E diante da repercussão negativa do vídeo, a Genorduk se manifestou publicamente esclarecendo essa polêmica. Conforme ouvimos, ele recuou e disse que o carro era de um amigo. Mas se realmente a Genorduk tiver adquirido esse carro, pode ser que ele tenha desembolsado mais de R$ 800 mil para poder chamar de seu. Apesar dele sempre preferir manter segredos sobre os carros que dirige, o que ele não abre mão é de ser um religioso apaixonado por carros, não sendo à toa que ele sempre grava vídeos dirigindo. E já que muitas pessoas se perguntam quais são os veículos que a Genorduk possui ou já possuiu em sua garagem. Contudo, ele já foi flagrado, por exemplo, dirigindo um Volkswagen Amarok a diesel. A picape de luxo é do ano 2018 capaz de oferecer muito conforto e segurança. Um veículo de porte médio com cabine dupla, quatro portas e que oferece muito conforto e ergonomia para todos os passageiros. O interior do veículo possui um acabamento impecável com seus bancos de couro. Claro, garantindo uma atmosfera sofisticada aos cinco passageiros. Câmbio automático de oito marchas que pode alcançar 180 km por hora com uma aceleração de zero a 100 km por hora em oito segundos. Seu preço, de acordo com o site de vendas, custa 159 mil reais. Afinal, o que se espera de a Genorduk é que seus carros reflitam o luxo e a exigência do religioso como bom sucedido que é. Como em outra ocasião, nos Estados Unidos, em que a Genorduk foi flagrado dirigindo um Cadillac Escalade. Pelo vídeo, trata-se do modelo ano 2021. Isso porque estamos falando de um SUV, um carro grande tamanho família de luxo, que possui revestimentos internos de primeira, com uma cabine de alta tecnologia e um motor sofisticado e potente, além de seu visual externo robusto. Assim, esse enorme carro é capaz de oferecer muito espaço e ergonomia para todos os seus passageiros, com seus bancos em couro com alto-falantes nos encostos de cabeça, teto solar e câmbio automático de dez marchas, podendo acelerar de zero a 100 km por hora em 4,4 segundos. Fala a verdade quem nunca imaginou dirigindo um carro desse? O maior chamariz do interior é a união do painel de instrumentos à central multimídia, por meio de uma tela horizontal de 38 polegadas. Que interior requintado desse Cadillac Escalade B, não acha? Um belíssimo carro capaz de oferecer todo o conforto que se possa imaginar, sendo o sonho de consumo de muitas pessoas. E talvez seja por isso que o preço desse incrível carro é avaliado em R$ 772.800,00. Desde a polêmica em que a Genorduk ostentou uma Ferrari avaliada em mais de R$ 800.000,00, ele parece tentar esconder os veículos luxuosos que possui. Um dos carros que ele já foi flagrado dirigindo foi uma Land Rover Range Roger, com design harmonioso e refinado com tudo que é de modernidade e beleza. Agora a Genorduk pode desfrutar de passeios memoráveis a bordo desse veículo capaz de oferecer muito conforto e segurança para todos seus passageiros. A Land Rover Range Roger é do ano 2021, o qual combina bastante com a personalidade forte e determinada de um pastor de sucesso, por ser um SUV de porte grande, um dos modelos mais imponente daquele ano. O interior do veículo possui um acabamento impecável, com todo o requinte de um verdadeiro carro de luxo, com seus bancos em couro e capacidade para sete lugares. Quem quer comprar um carro zero? Não, não é em 60 na preceção, desculpa. É à vista. Câmbio automático de oito marchas, podendo atingir uma velocidade máxima de 234 km por hora, com uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 6,1 segundos. E para quem deseja ter esse carrão em sua garagem, é preciso desembolsar a bagatela de mais de 900 mil reais. Apesar de supostamente esses automóveis serem ou não de Agenor Duque, isso mostra que o pastor sabe muito bem como desfrutar do seu dinheiro, com máquinas luxuosas, potente e caras. Além de ser apaixonado pela mensagem do evangelho, vemos que também Agenor Duque é apaixonado por automóveis, e inclusive está sempre sendo flagrado em diversos veículos, sendo alguns desses bastantes luxuosos como os que vimos. Avião É claro que um homem tão rico como Agenor Duque tem dinheiro mais que suficiente para usufruir de meios de transportes fora da realidade da maioria das pessoas. Para se locomover em grandes distâncias, por exemplo, ele sempre é visto em jatinhos que não se sabe se são particulares ou próprio. Desde o ano de 2005, especulavam que o apóstolo tinha um avião, inclusive foi mencionado numa matéria da época, que o religioso sempre que viaja evita apertar o corpanzil nas poltronas da aviação comercial. Prefere o conforto de um bimotor Cessna Citation. De acordo com os registros da Agência Nacional de Aviação Civil, apurado em 2015, a aeronave pertence à Cimele Comércio e Indústria, uma empresa sem rastro. Mas um detalhe chama a atenção. Isso devido ao telefone atribuído à Cimele ser residencial, o que há uma possibilidade da aeronave ser de sócios. O que supostamente se confirma mais tarde, no ano de 2020, quando a página Gazeta da Jurema noticiam que pássaro atinge em cheio motor de jatinho de igreja que saiu da pista em Bauru. Segundo a matéria, tratava-se de um jato bimotor Citation 657, fabricado pela Cessna, cujo prefixo é PTRMB, e pelas informações da ANAC pertence à Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Nesta foto vemos o avião que, após o impacto da ave, ultrapassou o limite da pista, vindo parar num matagal próximo à pista. Entre as pessoas, um homem que supostamente pode ser Agenor Duque. Essa imagem do motor da aeronave mostra um estrago. Aqui vemos o avião na pista, fabricado no ano 2000 pela Cessna, e que está muito bem conservado. Potente, luxuoso e seguro, o Citation 657 é um dos aparelhos mais cobiçados do mercado, com banheiro a bordo e capacidade para oito passageiros, proporcionando o máximo de conforto. Neste documento da Agência Nacional de Aviação Civil, informa que a aeronave foi comprada em 8 de março de 2023 pela Coler Investimentos. Sendo ou não da Igreja Plenitude do Trono de Deus, o que se sabe é que Agenor Duque, para viagens mais longas, sempre preferiu usar meios de transportes rápidos, como um avião. Não se sabe ao certo quanto foi desembolsado para adquirir este avião. Segundo uma página no Facebook Ibiritê Notícias, a aeronave foi avaliada em 25 milhões de reais. Mas é claro que, assim como é costume, sempre atribuem como propriedade da igreja. Mas vale ressaltar que, se ele é o dono da instituição, logo, dono de todo o patrimônio que ela guarda. Fortuna Como escritor, o apóstolo atrai muitos leitores. Eu não tinha um livro escrito. Hoje eu tenho 14. E possui muitos livros já publicados, sendo eles Olhos de Águias, As Fraquezas de um Homem Forte, Inversão de Valores, O Dom da Colheita, Mentiras que Parecem Verdades, A Margedon e muitos outros títulos. Isso significa que, além de comandar sua organização religiosa, o bispo Agenor Duque também se dedica à sua carreira de escritor, lançando obras com vendas expressivas que batem milhares de cópias, sempre vendidos quando lançados por fiéis de sua igreja. Nas redes sociais, o desempenho do apóstolo também é impressionante. E ele que aderiu também à internet, atinge um grande público, possuindo mais de 100 mil inscritos no seu canal no YouTube. No Facebook, são cerca de 537 mil seguidores, e mais de 500 mil de seguidores no Instagram. No decorrer da vida como um dos religiosos mais famosos, ele acumulou uma verdadeira fortuna. Afinal, apesar de ninguém saber ao certo qual é o valor do seu patrimônio. Contudo, segundo o que ele já tem conquistado durante todo esse tempo, estima-se que ele possui um patrimônio milionário. Mas isso é só o começo. E Agenor Duque, com certeza, ainda irá acumular uma fortuna muito maior ao longo dos anos que virão pela frente. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveite também para assistir um desses quatro vídeos que aparece aqui na tela. E até a próxima! Valeu! E aí, gostou do vídeo?